Galera, muito tem se falado sobre a aparição de Scorpion em Sub-Zero no trailer de anúncio do Mortal Kombat 1, principalmente do nosso querido Scorpion, por ter uma roupa similar ao Sub-Zero, e a gente sabe muito bem como é que funciona aí o plot dos Shirai Ryu e dos Lin Kuei, né? Já que o Shirai Ryu foi criado por um ex-membro dos Lin Kuei, que acabou se cansando ali das ideologias desse clã e tudo mais, acabou saindo da China, indo pro Japão, fundando seu próprio clã, que acabaram se tornando inimigos mortais, porque deixar o clã dos Lin Kuei era passível de morte. E algumas pessoas comentaram até mesmo sobre a possibilidade desse Scorpion ser um Lin Kuei, até mesmo por conta do brasão que ele tá carregando ali no peito dele, né? Aquele bem pequenininho, que é bem parecido com o do Sub-Zero. Eu vou mostrar algumas coisas aqui pra vocês que são bem interessantes. Saudações deles, seu Caio Nobre, e vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1, nesse canal delicioso, se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, já tá ligado, né? Deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Acesse o nosso site que é o meialua.net, pra poder ficar por dentro das críticas de filmes, análise de jogos e notícias de games de um modo geral. E considere se tornar um membro aqui do canal, se você puder, poder ter acesso a recompensas exclusivas que vocês estão bem ligados aí como é que funciona também, né? Então vamos lá, meus amigos. Primeiro de tudo, vamos voltar aqui pro trailer de anúncio do Mortal Kombat 1, exatamente nesse trecho onde nós vemos a aparição de Scorpion em Sub-Zero. Um ponto aqui que a gente pode notar, passando esse trailer pra frente e tudo mais, é justamente a questão da roupa do personagem aqui, ó. Vejam a roupa do Scorpion, como é que ela tá aqui. A gente tem um frame dela mais de perto também, a gente vai poder comparar um pouco melhor. E aí chega o Sub-Zero, beleza. Reparem que a roupa também é bem similar. E aí quando a gente tem esse framezinho aqui, ó, dos dois olhando pro Eclipse e tudo mais, e a iluminação, ela deixa mais clara a roupa dos dois, eu acho que eu não preciso comentar nada, né? É exatamente a mesma roupa com algumas modificações, né? A gente consegue ver, por exemplo, as ombreiras aqui do Sub-Zero, ó, que ela tem esse detalhe mais arqueado, por assim dizer, né? Tem essa ponta de metal aqui, enquanto a do Scorpion não tem. Esse pedaço da roupa aqui mesmo, da parte de dentro aqui no Sub-Zero subindo até o pescoço, o Scorpion também não tem. Esse adereço aqui no braço, ó, que o Sub-Zero tem, ó, o Scorpion também não tem. As braçadeiras aqui no antebraço, ó, esse metal que tem aqui dos Linquay e tudo mais, o Scorpion também não tem. Esses adereços aqui na cintura. No entanto, a roupa em si, né, ela é exatamente igual. Tanto essa parte da roupa aqui amarela, que tá por cima, que aqui do Sub-Zero a gente vê que é exatamente a mesma coisa. Inclusive, até mesmo nos pequenos detalhes, ó, esse pedaço aqui da roupa, ó, que faz essa descida meio curva aqui e depois reto e tal na cintura, ó, é a mesma coisa aqui na roupa do Sub-Zero também. Esse pedaço do tecido passando aqui atrás também tem aqui. Nos ombros também, ó, passando aqui nos dois ombros, ó, no Sub-Zero também tem da mesma forma. Então, assim, é a mesma roupa que eles estão utilizando e dá até poder fazer aquela brincadeira que muitos gostam aí, né, de chamar esse daqui de Sub-Zero amarelo. Isso rola muito, principalmente nas lives que a gente faz aqui quando a gente tá jogando alguma coisa de Mortal Kombat. E aí, cara, se a gente passar um pouquinho mais pra frente, ó, a gente pode ver a parte de trás da roupa deles aqui também, que é bastante similar. Inclusive, ó, olha só esse tecido aqui que passa pelos ombros também cruzando aqui nas costas do Sub-Zero e a mesma coisa aqui no Scorpion também. A minha câmera tá bem em cima, pessoal, mas dá pra gente poder ver, ó. Olha lá, o tecido passando de forma cruzada aqui nas costas dele e tudo. O detalhe aqui atrás também, assim como na parte da frente aqui no Scorpion, é da mesma forma no Sub-Zero também. A diferença é que no do Scorpion tem esse detalhe escuro aqui e no Sub-Zero é tudo azul. E aqui a gente pode ver também as ombreiras de uma outra perspectiva, né, com essa ponta de metal aqui pra cima, enquanto a do Scorpion não tem. E um detalhe massa, cara, que eu achei, é o escorpião aqui, ó. Tatuagem do escorpião no braço do Scorpion também, cara. Isso aqui ficou muito foda, um detalhe muito legal que eles colocaram, pelo menos eu achei, né. Esse aqui é um dos pontos que a galera comenta de tipo, pô, será que ele é mesmo um Shirai Ryu? E aí, cara, um detalhe que muitos têm comentado acerca disso, inclusive nos comentários dos nossos vídeos, é falando sobre esses bótons aqui, podemos dizer, né, esses brasões que eles têm no peito aqui, ó. O Scorpion e o Sub-Zero carregam o mesmo, né, como a gente pode ver. No entanto, o Scorpion tem um aqui nas costas também, que tá um pouco desfocado, a gente não consegue ver exatamente o que é. Mas, não tem nada a ver com o símbolo dos Link Ways, sabe, pelo formato aqui a gente consegue perceber. Não dá pra poder entender exatamente o que é, por conta do desfoque, mas, pra mim, isso aqui não tem nada a ver com o Link Ways. Entendeu que o símbolo é bem diferente, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho o porquê. Agora, com relação a esses brasões aqui, no peito de cada um deles, a gente precisa dar uma conferida mais de perto. Eu até deixei aqui separado pra mostrar pra vocês o seguinte, pessoal, daqui a pouco a gente comenta um pouco mais sobre Link Ways, esses negócios, tá? Eu deixei aqui separado o meu Photoshop, né, onde eu peguei essas imagens, dei uma trabalhadinha aqui na resolução, nitidez e tudo mais, pra poder deixar mais aparente pra vocês. E aí, ó, se a gente chegar um pouco mais perto aqui, ó, desse brasão no peito do nosso querido Sub-Zero, a gente consegue enxergar aqui, ó, algumas nuances do logo dos Link Ways. Inclusive, eu deixei separado aqui, ó, uma imagem do logo dos Link Ways que eu peguei na internet, pra gente poder fazer um comparativo. E se a gente prestar bastante atenção aqui, pessoal, ó, realmente tá faltando um pedaço do logo dos Link Ways aqui, parece que esse botão do Sub-Zero tá mais gasto, né, devido a batalhas e tudo mais, não sei. E por isso não tá aparecendo essa parte de cima. No entanto, a parte de baixo aqui, ó, se assemelha bastante ao que tá sendo mostrado no logo, embora essa parte arqueada aqui esteja mais apagada aqui embaixo, né, a gente consegue ver, né, caras, aqui, ó, essa parte arredondada aqui do logo, como vocês podem ver aqui em cima também, ó, tem essa parte arredondada, aqui parece que fecha tudo, diferente do que tá sendo mostrado aqui, ó. No entanto, nesse aqui de baixo, a gente repara que tá um pouco mais apagado, ó, então ele não fecha totalmente. E aí, a gente tem essa linha aqui, ó, cruzando essas duas formas circulares. E aí, se a gente fechar aqui, por exemplo, ó, que tá um pouquinho apagado, realmente, ele fecha esse formato aqui do logo dos Link Ways, como já era de se esperar, né, pessoal, porque o Sub-Zero, ele é dos Link Ways, beleza. No entanto, a gente precisa dar uma olhada também nesse mesmo brasão, agora, do lado do Scorpion. Se a gente prestar bem atenção aqui, cara, o brasão do Scorpion, ele tá meio esquisito, tá bem baralhado, não tem nada a ver com o que tá sendo mostrado ali agora no Sub-Zero e tudo. O formato aqui, eu, pelo menos, não consigo enxergar um escorpião aqui nesse brasão. Não sei vocês, mas pra mim, tá um negócio meio embaralhado. E olha que eu aumentei a nitidez pra caramba desse treco aqui, pra poder tentar enxergar um pouquinho melhor o que que é e tudo. Embora a roupa dos dois seja bem similar, esse brasão aqui neste frame, tá, ele tá bem diferente do que a gente vê aqui no nosso querido Sub-Zero. Mas, nós temos um frame nesse trailer que eu achei bastante curioso que a Netherrealm colocou ali, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, que é o seguinte, a cena onde o nosso querido Xangão dá uma fatiadinha, né, aqui no nosso querido Scorpion. Vocês estão vendo até que eu coloquei uma tarja mega preta aqui pra não mostrar esse ato de violência que vocês estão ligados que o YouTube não gosta nem um pouco, né? E da mesma forma, como eu fiz ali agora no Sub-Zero, a gente tá vendo aqui, ó, a roupa é amarela, é a roupa do Scorpion e tudo. No entanto, quando a gente dá o zoom aqui, se prestarmos bem atenção no brasão aqui do Scorpion, ele se assemelha muito, sim, ao logo dos Lin Kuei, que eu já até deixei aqui do lado aqui, eu fiz uma perspectiva meio caída do logo pra gente poder fazer um comparativo, eu fiz um baita aumento aqui na nitidez e tudo pra gente poder conseguir enxergar melhor. Se a gente for passando o pincel aqui na forma, a gente desce aqui, sobe aqui também um pouquinho, desce aqui novamente, subiu, desceu. Ó, como é que o logo dos Lin Kuei está se formando aqui nesse negócio, ó. E a gente ainda tem um traçado passando aqui na parte de baixo. É exatamente igual essa parte de cima, cara. Que é esse círculo aqui na parte de cima, essa ponta do triângulo e tudo mais. Nesse frame específico aqui, como vocês podem ver, ó, é basicamente o logo dos Lin Kuei, cara. Diferente desse daqui, dessa imagem, onde a gente não consegue, pelo menos eu não consegui, enxergar um formato aqui de logo similar ao dos Lin Kuei, como é aqui. E aí, meus amigos, isso aqui com certeza levanta algumas dúvidas. A gente começa a pensar, mas poxa, será que eles confundiram? Será que isso aqui foi proposital? Justamente pra gente poder ficar pensando acerca disso. Será que o Scorpion, ele é Lin Kuei e tudo mais? Olha, na minha humilde opinião, galera, eu acho que o Scorpion é Shirai Ryu mesmo, entendeu? Porque não faria muito sentido aí eles criarem uma nova era onde o Scorpion, com uma roupa totalmente diferente da que os Lin Kueis usam, ser ainda um Lin Kuei. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Agora, com relação a quem é esse Scorpion que aparece no trailer, né, meus amigos? A gente tem aí duas possibilidades e eu vou também dar aqui a minha humilde opinião sobre quem eu acho que é. A primeira delas aqui, que é muito tranquilo de imaginar, é esse Scorpion ser o nosso querido Takeda, como eu comentei lá no início. Ele é o fundador do Shirai Ryu, antigo Lin Kuei, que cansou ali da ideologia do clã e tudo mais, saiu da China, foi pro Japão, foi marcado pra poder morrer pelo seu antigo clã aí, fundou o Shirai Ryu e eles se tornaram inimigos mortais. Beleza. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade que eu imagino é esse Scorpion ser realmente o Hanzo Hasashi. No entanto, como essa é uma nova era do Liu Kang e por ser também uma história de origem, o Liu Kang acabou colocando o Hanzo ali na ponta do clã do Shirai Ryu e pode ser que esse surgimento do Shirai Ryu tenha acontecido há pouquíssimo tempo na história. Isso poderia, de certa forma, explicar o porquê que o brasão aqui nesse frame do Scorpion tá bem similar ao logo dos Lin Kueis, embora ainda seja um tanto estranho. Daí a gente começa a pensar, igual acabei de comentar, se o clã Shirai Ryu surgiu há pouquíssimo tempo nessa história do Liu Kang agora e tudo mais, a gente pode imaginar que o Scorpion não tenha arrancado esse brasão ainda, caso seja realmente dos Lin Kueis, porque a gente viu ali no trailer em dois frames diferentes que não é o mesmo logo, só naquele lá que o Shansung dá uma navalhada no pescoço do garoto, ou então, cara, extrapolando um pouco mais as ideias aqui, ele pode ter deixado esse logo dos Lin Kueis ali, caso seja, né, por ele ter acabado de deixar o clã e ele ter alguma ligação um pouco mais forte com algum membro ali do clã, entende? O que seria uma história até bem interessante deles contarem pra gente de alguma maneira, não sei, não sei vocês aí e tal, mas poderia ser um indicativo sim do porquê que ele tá com esse brasão ali, ou então eles fizeram isso de propósito justamente pra poder gerar esse debate aqui e a gente ficar pensando, tipo, ué, será que o Scorpion é realmente o Lin Kuei nessa nova era do Liu Kang e tudo? Na minha humilde opinião, tá, esse Scorpion que aparece no trailer, ele é de fato um Shirai Ryu por conta das vestes dele ali que são amarelas e tal, embora elas sejam bem similares ao do Sub-Zero, né, se ele fosse realmente o Lin Kuei, meus amigos, eu acho que ele estaria com as roupas com a mesma cor, entendeu? Então não faz muito sentido ele tá ali com a cor amarela e tudo mais sendo o Lin Kuei e eu acho que seria muito da hora se eles pegassem ali esse plot onde o Shirai Ryu acabou de ser criado, né, há pouco tempo e tudo mais e eles explorassem mais a fundo, né, essa história do fundador do clã Shirai Ryu, seja ele o Takedo ou o Hanzo, embora pra mim seja o Hanzo Hasashi mesmo que o Liu Kang tenha colocado ali por conhecer ele da linha temporal anterior e tudo mais e eles mostrem um lado ali desse líder do Shirai Ryu onde ele está em conflito por ele ter deixado o clã e tudo mais, terem pessoas ali dentro que ele considera, sabe, eu acho que seria muito legal se eles pegassem essa parte mais densa, mais dramática dessa história deles porque a gente sabe muito bem que o plot de Shirai Ryu versus Lin Kuei é uma das histórias mais fodas contadas aí dentro do Mortal Kombat, né, e eu tô muito curioso de poder ver como é que eles vão explorar isso daí, embora o Liu Kang também comente sobre essa questão de eles serem rivais e tudo mais ou então trabalharem como irmãos, eu acho que nesse trailer eles quiseram trazer isso como uma forma de mostrar pra gente que talvez nós tenhamos escolhas dentro da história, não que necessariamente os clãs vão ser amigos ali, entendeu, a gente vai ter que realmente esperar aí por mais informações da nossa querida Netherrealm, e da Warner e tudo mais pra gente poder saber realmente como é que tá funcionando esse conflito entre os clãs ali dentro. Mas também, como o próprio Ed Boon já comentou com a gente, nós teremos ali novas origens. É bem provável que as coisas não aconteçam exatamente como a gente se lembra na história clássica ali entre os dois clãs. Pode acabar rolando alguma coisa ali que eles não são necessariamente inimigos? Pode, embora eu ache pouco provável porque o grande plot do Shirai Ryu e dos Lin Kueis é justamente essa rivalidade e pelo Shirai Ryu terem sido gerados por um desertor dos Lin Kueis, eu acho meio complicado a gente imaginar de outra forma a não ser que o surgimento do Shirai Ryu seja diferente também nessa nova era do Liu Kang, onde, extrapolando ainda mais as ideias aqui, esse líder do Shirai Ryu ali não seja um desertor dos Lin Kueis. Pois é né meus amigos, a gente realmente vai ter que esperar aí por mais informações pra gente poder realmente saber como é que vai ser esse plot dos dois clãs. Eu tô bastante curioso e como eu disse, pra mim cara, é Shirai Ryu e Lin Kuei ali mesmo no trailer, senão eu acho que seria muito zoado eles colocarem o Scorpion como uma roupa diferente e falarem que ele é um Lin Kuei, entendeu? Então deixa aqui embaixo agora nos comentários pessoal, o que vocês pensam sobre tudo isso que eu comentei aqui com vocês, com relação até mesmo àquele frame lá que eu mostrei, onde um a gente não entende muito bem o formato do brasão no peito do Scorpion e o outro lá com o Shinsung passando a faquinha lá no pescoço do garoto a gente consegue enxergar melhor o logo dos Lin Kueis na roupa dele. Pra vocês o que que isso significa? Eu vou adorar ver as opiniões e teorias de vocês aqui embaixo, mais uma vez não se esqueçam de deixar aquele like zão maroto, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todo mundo aí, até mais e fuemos meus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho